Quando chega o inverno Bem agarradinho quero estar ao amor Aquecer nesse frio Quando chega o inverno Quero estar bem agarradinho a esse amor Que é meu amor Fazer amor na cama a gente se ama 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 Fazer amor na cama a gente se dá Fazer amor na cama a gente se ama 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 Fazer amor na cama a gente se ama